45! Depois de muitos anos, nós não precisamos mais fazer marcha Brasília, mas assim aqui a Porto Alegre. Pois aqui, em todas as secretarias, nós tivemos voz e vez. Tanto na saúde, tanto na educação, tanto na infraestrutura, aonde possibilitou para trazer para os nossos municípios, pequenos municípios assim, recursos que com certeza a comunidade local está aplaudindo. 45!